Não procede, Dário Benedetto não será jogador do Cruzeiro. Ontem a gente trouxe a informação de que o atleta teria sido oferecido à raposa nas últimas horas. E essa informação foi confirmada pelo jornalista Samuel Verâncio. E nesta tarde o excelente jornalista Bruno Ponte, que por sinal foi o jornalista que deu em primeira mão a informação do acerto do Cruzeiro com Fabrício Peralta. Quem é que se lembra? O Fabrício Peralta, jogador que ainda não estreou na toca da raposa antes de acertar com o Cruzeiro, teve o furo de notícia dado em primeira mão pelo Bruno Ponte. O mesmo jornalista que nesta sexta-feira trouxe a informação de que Dário Benedetto estava muito próximo de se tornar jogador do Cruzeiro. Antes de darmos aqui, família, sequência ao nosso conteúdo, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, prestem atenção. A informação divulgada pelo Bruno Ponte não procede e quem confirma isso é o jornalista Samuel Venâncio, que fez suas apurações e confirmou para o torcedor cruzeirense que não terá mais contratações nesta janela de transferências. O que eu considero um grande risco. E entendo que o Cruzeiro também não tem elenco para se manter entre os seis primeiros do campeonato brasileiro da maneira que está. Ainda faltam muitas rodadas. O Cruzeiro já tem diversos desfalques e ainda está fechando a venda do atacante Arthur Gomes para o futebol russo por 5 milhões de euros. Eu, particularmente, acho que a grande responsabilidade está nas mãos também do Alexandre Matos que foi colocada uma verba para o Matos fazer em contratações e ele distribuiu essa verba de maneira equivocada. Não contratou um lateral direito reserva. Dispensou vários jogadores para o ataque do Cruzeiro e não trouxe nenhum atleta de beirada de campo. Já falei e volto a repetir, Lautaro Dias não é ponta. Lautaro Dias está jogando no sacrifício. Ele é um falso 9, até um centravante dentro de campo. E agora o Cruzeiro sobe os crias da base para tentar resolver o problema. E tem um grande risco de dar errado. Sabe por quê? Porque a base é a cereja do bolo. Não é aquilo que você coloca todo o peso ali do sistema ofensivo nas costas dos caras, não. É a cereja do bolo. Como acontece no Flamengo, como acontece no Palmeiras. Você monta uma equipe competitiva e coloca eles para serem a cereja do bolo. Agora, se colocar a responsabilidade dos gols do Cruzeiro em cima apenas dos crias, isso aí vai dar muito trabalho. É uma garotada boa, vai dar conta do recado, mas é uma responsabilidade muito grande para esses garotos. Vamos aguardar e esperar que eles consigam render dentro de campo. Porque o Cruzeiro não vai mais no mercado em busca de contratações. Olha só, família. O torcedor cruzeirense está muito feliz com a convocação do lateral direito, o William. O jogador, nesta sexta-feira, concedeu uma entrevista para a galera da Sport TV e falou sobre sua superação, sobre a felicidade de voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Fico muito feliz com o desempenho do William e com a realização individual do jogador. Eu gostaria de colocar agora na tela para vocês as principais falas do William em relação à sua convocação para a seleção brasileira. Antes, não se esqueça, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com vocês. Agora se liga nas principais falas do lateral direito, o William. Boa tarde, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Cara, foi uma surpresa total. Eu tinha treinado bastante, estava cansado. Cheguei em casa, mas fui olhar o jogo do Juventude com meu irmão. Acabei dormindo, umas oito horas, acabei dormindo. Ali pelas nove horas, meu telefone não parava de tocar. E era o Matos aqui, o senhor aqui do Cruzeiro, me ligando. Do nada, eu acordei e falei, oi, o que está acontecendo? Ele falou, William, está convocado para a seleção. E na hora eu até pensei, cara, será que é golpe? Porque eu não estava esperando realmente. E a convocação já tinha saído. Então, aí liguei para uma pessoa aqui do Cruzeiro e falei, esse é o número do chefe mesmo? Ele falou, é, realmente é o número do chefe. Daí foi uma mistura, foi muita alegria. Eu e minha avó, meus irmãos, choramos bastante. Porque realmente é um alívio, né? Tipo, é um sinal que realmente eu estava fazendo um trabalho legal. Eu realmente consegui dar a volta por cima de tudo que passei. Então, estou muito feliz e realmente foi uma surpresa. Zé, antes de passar para vocês aí, queria só dar uma... Tenho trabalhado muito para melhorar, tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva. Então, se o Dorival me perguntasse hoje, eu acho que eu falaria que eu sou um jogador que eu tento fazer as duas funções da melhor forma. Acredito que a primeira função do lateral, claro, é marcar. E depois pensar em atacar. Então, aqui no Cruzeiro eu tenho feito a minha parte ofensiva bastante. Como professor, eu acho que ele já... Sempre me instrui aqui para fazer algumas coisas que acaba aparecendo muito a minha parte ofensiva. Mas eu acho que eu nunca deixo de fora a minha parte defensiva também. Tento ajudar a equipe da melhor forma. Então, o que o professor pedir para me fazer, com certeza vou estar exposto e preparado para ajudar a seleção brasileira. Ó, no discurso ele já está mandando bem. Já segurou. No cartão de visitas, hein? Está bem acetorado, está seguro nas palavras, já tem meio caminho andado. William, Ana que está falando. Mais uma vez, parabéns pela convocação, pela trajetória. Acho que é um brasileiro muito regular seu. E isso é muito importante, né? Porque de um campeonato que oscila muito, você se manter regular ali, acho que é bem importante. Mas o Rizek falou sobre dois laterais muito distintos na seleção. O Danilo joga quase como um zagueiro na Europa e na seleção é mais um lateral. O Ian é um lateral mais ofensivo. E quando a gente está aqui falando de convocação, a gente fica, mas e as laterais, né? Como é que são as laterais? Pensando nomes. Por que você acha que a gente tem hoje uma distância tão grande dos laterais? A gente não tem aquele nome que a gente crava que vai ser o lateral direito da seleção, pelo menos nesse momento. Ana, muito obrigado. Boa tarde. Eu sempre acompanhei bastante a seleção brasileira e com isso os laterais da seleção também. São caras que eu admiro muito. Vi que o Danilo está jogando bastante como zagueiro, mas é um cara que já fez o papel de jogador que atacava bastante também. Então acompanhei bastante. E o Ian é um cara que realmente é muito ofensivo. Acho que as características dele são parecidas com as minhas. e eu não tenho muito o que falar sobre os laterais da seleção. São jogadores que estão em clubes gigantes, jogadores que são referências na posição, mas tenho certeza que estou chegando para agregar, para ajudar os companheiros e, se Deus quiser, conseguir fazer um bom trabalho. Só quem tem a ganhar com isso, eu acho que é a seleção brasileira. Então é tentar fazer o meu melhor para que o professor venha gostar do meu trabalho também. O Ian, boa tarde. É o Eric Faria, tudo bem? Eu queria tocar no lado mais pessoal seu. Você falou, e o Guto também, que foram quase dois anos sem poder fazer o que você mais gosta, sem poder exercer a sua profissão por lesões. Certamente muitas dúvidas devem ter batido na tua cabeça nesse período de não conseguir mais continuar jogando futebol. E a gente hoje em dia trata muito a saúde mental dos atletas como algo muito relevante para a performance e para o desempenho mesmo de um atleta como você. E logo que você começou a falar, você disse que na hora que viu que era verdade a sua convocação, você chorou muito abraçada a tua família, a sua avó. Como é que você lidou com essa questão da tua saúde mental no período que você não conseguiu jogar? Em algum momento você chegou a pirar e falar, cara, não vai dar mais, eu não quero mais. Chegou a pensar em alguma atitude extrema. Como é que foi viver esse drama todo seu? Realmente foi um drama bem complicado. Tive tempos, obviamente, que pensei em parar de jogar futebol. Inclusive, ontem, quando falei que chorei bastante com a minha avó, foi porque eu liguei para ela a última vez que eu machuquei e eu falei para ela que não dava mais para jogar, que eu estava cansado de sentir dor, que eu não queria mais ficar parado assim, só de ver meus companheiros e não poder estar ali. Então, realmente, eu fiquei bem perto de parar e de jogar. Mas, como eu já falei em outras entrevistas, eu tenho dois filhos e o meu filho Pedro, o mais velho, é especial. Então, esse tempo que eu fiquei parado, eu acabei participando muito. Eu sempre fui muito ativo no dia a dia dos meus filhos, mas esse tempo que eu fiquei parado, eu acabei levando ele todos os dias para a fisioterapia e via ele todos os dias lutando e brigando. Ele chorava bastante, mas estava todos os dias na fisioterapia se esforçando. E eu acho que eu não pirei. Foi por eles, porque eu não podia pirar. Eu tinha dois filhos e um deles precisava mais do que o normal de mim. Então, eu realmente tentei me fazer o mais forte possível para os meus filhos e olhando o esforço dele, olhando tudo aquilo que ele estava vencendo no dia a dia, eu não poderia ficar para trás. Eu tinha que passar o exemplo para ele. Então, eu conversando com ele, eu falei para ele, para os meus dois filhos, eu falei, olha, o pai de vocês não vai desistir, o pai de vocês vai fazer de tudo para dar a volta por cima. Estar aqui hoje, ser convocado, tem muita gente que me ajudou, mas em especial, acho que os meus filhos, como eu sempre falo, eles são tudo para mim. E se eu tenho uma fonte de inspiração, depois de Deus, com certeza, são meus filhos. Muita felicidade, é um momento que a gente pensa muito no tudo que passou, mas, graças a Deus, eu tenho hoje o entendimento e já sou um pouquinho experiente para também saber viver o momento, saber viver essa oportunidade que eu estou tendo. Então, com certeza, se eu tiver a oportunidade de estar em campo, vou tentar fazer o meu melhor com a tranquilidade. e muito feliz de estar representando, não só a seleção brasileira, mas também representando os meus companheiros de clube, representando o Cruzeiro também na seleção. Então, estou muito preparado e focado para que eu venha conseguir ajudar meus companheiros na seleção e que venha conseguir as vitórias. André, o Rizek, sobe! Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!